Agora no ponto 3, uma discussão conjunta de dois projetos de resolução. O projeto de resolução 232-12 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que se desvincula do Acordo Comercial Anticontrafação, ATA, e ainda ao projeto de resolução número 274-12 do PCP, com o mesmo objetivo, recomenda ao Governo que se desvincula e se afirme contra o Acordo Comercial Anticontrafação, ATA. Para intervir e apresentar o projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. No dia 11 de Fevereiro, ativistas de todo o mundo saíram à rua contra o ATA, o Acordo Comercial Anticontrafação. É um acordo negociado em segredo entre a União Europeia, os Estados Unidos da América, o Japão, o Canadá e alguns outros países. Este acordo, em nome da proteção dos direitos de autor, do copyright e das patentes, limita a liberdade, a mobilidade e a privacidade de todos os cidadãos. É um acordo absurdo e perigoso que defende umas poucas poderosas corporações internacionais à custa dos direitos de todos. É um acordo que se diz contra a contrafação, mas que não tem nada a ver com contrafação. O ATA diz que um medicamento que é genuíno, mas é genérico, pode ser tratado como se fosse um medicamento contrafeito e assim pode ser impedida, por exemplo, uma operação de ajuda humanitária com medicamentos genéricos a países terceiros. O ATA desconfia que as músicas que transportamos connosco possam ser contrafeitas e por isso quer ter direito a revistar a bagagem pessoal ou mesmo o telemóvel de cada um e cada uma. O ATA acusa todos de partilharem filmes contrafeitos e quer vigiar cada movimento que fazemos na internet e que as empresas privadas possam partilhar dados entre si dos internautas, dados que são pessoais e privados. Quando a 2 de fevereiro propusemos a esta Assembleia um voto de condenação contra o ATA e o facto do governo português o ter assinado, a maioria e o Partido Socialista chumbaram o voto, mas foram várias as vozes que foram dizendo que o secretismo foi tal que nem o governo sabia muito bem o que estava a assinar. Pois é então a altura de Portugal se desvincular do ATA. A Alemanha, a Holanda, a Estónia, o Chipre e a Eslováquia nunca o assinaram. A Polónia, a Eslovénia, a Lituânia assinaram, mas depois dos protestos de 11 de fevereiro afirmaram já a distanciar-se do acordo. Neste momento o Parlamento Europeu propõe que seja recusado. É a altura de Portugal se afirmar do lado da decência. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução para que Portugal se desvincule do ATA e afirme claramente a sua oposição a este acordo. Muito obrigado. Sra. Deputada, para apresentar o projeto de resolução do PCP e para intervir, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PCP apresenta hoje um projeto de resolução recomendando ao Governo que se desvincula, ao Governo português que se desvincula, do Acordo Comercial Anticontrafação, designado por ACTA. E fazemo-lo porque este é um acordo cujas linhas foram estabelecidas de forma não democrática e que é justificado pelos seus autores como uma resposta ao aumento da circulação global de bens falsificados e da pirataria de obras protegidas, mas que, na verdade, aquilo que pretende fazer é legalizar processos de vigilância e espionagem sobre a vida dos cidadãos. Este é um acordo antidemocrático que foi discutido e negociado nas costas dos cidadãos, nas costas das instituições que representam os cidadãos no espaço europeu e que, por isso, deve ser rejeitado por princípio, porque não podemos aceitar que acordos desta natureza, discutidos de forma antidemocrática, possam sequer chegar a ver a luz do dia. Mas a verdade é que 22 Estados-membros da União Europeia subscreveram este acordo, entre os quais o Estado português, pela mão do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. Senhoras e Senhores Deputados, este acordo, a pretexto do combate à contrafação, estabelece, de facto, medidas de vigilância e de espionagem dos cidadãos que vão desde a vigilância sobre a transação de dados informáticos, através dos fornecedores de serviços de acesso à internet, até à revista de bagagens pessoais. E importa aqui dizer que, relativamente à contrafação, que não haja dúvidas. O PCP tem, não só na Assembleia da República, mas também no Parlamento Europeu, levantado a necessidade, inúmeras vezes, a necessidade de serem estabelecidas medidas de combate à contrafação, em particular de combate à contrafação com a qual a União Europeia tem convivido, de produtos nacionais, como seja o caso do vinho do Porto. Medidas de combate à contrafação, por exemplo, de têxteis, à entrada de produtos têxteis que põem em causa aquilo que são os interesses nacionais e os interesses das empresas portuguesas. O que não pode acontecer é que, a pretexto do combate à contrafação, sejam estabelecidas medidas que violam a privacidade, violam direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, relativamente ao combate à pirataria, Senhoras e Senhores Deputados, o PCP apresentará, dentro de poucos minutos, na Assembleia da República, o primeiro projeto de lei que institui um regime legal de partilha informática de fecheiros de obras protegidas na internet. E com essa iniciativa procuraremos dar uma resposta àquilo que é, por um lado, a defesa da livre circulação do conhecimento e da cultura e, por outro lado, aquilo que é a necessidade de uma justa remuneração a garantir aos autores, artistas, intérpretes e outros titulares de direitos sobre as obras culturais. E vamos contribuir com essa medida como um projeto de lei para que esta Assembleia da República tome nas suas mãos aquilo que é da sua competência, a resposta a essa questão que tantas vezes é designada como a pirataria na internet. Aquilo que não podemos assumir é que o Estado português se comprometa com um tratado desta natureza que, a pretexto do combate à pirataria, põe sim em causa direitos fundamentais dos cidadãos. E é essa a proposta que aqui trazemos, que o Governo português se desvincule de um acordo antidemocrático e violador dos direitos de liberdade e garantias fundamentais dos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Ferro, do PSD. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a defesa efetiva dos direitos da propriedade intelectual é fundamental para apoiar o crescimento económico em todas as áreas de atividade. A proliferação de materiais contrafeitos ou pirateados, bem como de serviços que distribuem material ilegal, mina o comércio e o desenvolvimento sustentável da economia global, provoca perdas financeiras significativas para os detentores de direitos e de negócios legítimos e, em alguns casos, constitui uma fonte de receita para o crime organizado e representa outros riscos para o público. É o desejo de combate a essa proliferação através de uma cooperação internacional reforçada e de uma normatividade internacional mais efetiva que está na gênese da criação do Acordo Acta. Eu acabei de ler o preâmbulo do Acordo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, permitam-me que me dirija especialmente aos deputados e às deputadas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português para lhes transmitir boas notícias que, com certeza, os sossegarão. Desde a apresentação das vossas PPRs até ao momento em que as discutimos, registraram-se alguns acontecimentos que demonstram que não há nem secretismo no processo acta, nem uma tentativa securitária de impor uma vigilância política à circulação de materiais e à liberdade de expressão e de opinião. O que há é, sim, uma firme convicção em que é preciso penalizar e punir a contrafação e a pirataria. Mas dizia eu que há boas notícias. Entretanto, a Comissão Europeia decidiu enviar para o Tribunal de Justiça o acta com a seguinte pergunta. Está o acta em conformidade com os tratados europeus, em especial com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia? Pois bem, é esta a questão que pretende pôr fim à polémica instalada e assegurar transparência no processo de adesão à acta. Este escrutínio porá fim às teorias de conspiração avulsas que vêm em processos negociais conduzidos por Estados eleitos com voto dos cidadãos e por organizações internacionais mandatadas para tal tratados internacionais que tentam pôr em causa estas negociações e afirmando com alguma tentativa de promover um maior alarme social em torno dos mesmos que se trata de pôr em causa as regras da nossa sociedade. Estamos a falar de propriedade intelectual, estamos a falar do direito que cada autor tem de ver a sua propriedade intelectual respeitada e não copiada de haver protegida de violações em larga escala. Nada prejudica mais a inovação, o investimento em ciência e tecnologia e o empreendedorismo do que a falta de mecanismos de proteção de propriedade intelectual e os seus corolários, a capacidade de prevenir e de punir a contrapação e a punição. O acta tem no seu âmago este designio, ou seja, reconhecendo que se tratam de fenómenos globais, reconhece que é necessário uma ação multilateral para o combate ao mesmo. Para nós, o acta é fundamental na proteção daquelas que são as matérias-primas da Europa, a inovação e as ideias. O acta não redefine o regime de proteção dos direitos do autor, pelo contrário, apenas o atualiza e tenta criar um quadro de referência mais eficaz. Os receios em torno da sua utilização abusiva devem ser debatidos e, se identificados, devem ser sanados para que possa prosseguir o processo ou qualquer outra ação. A União Europeia é um espaço de liberdade, talvez o mais avançado do mundo. Aqueles que são responsáveis pela sua construção constante não porão esta liberdade em perigo e, muito menos, Portugal o fará. Parece-nos, no entanto, que Portugal, tendo assinado um acordo em cujo processo negocial não participou, mas que o assinou, é uma decorrência da alternância democrática no poder. Podemos apoiar um diálogo mais aberto e mais detalhado, mas este envio da Comissão para o Tribunal faz com que esta discussão seja extemporânea e com que estas PPRs assumam também um caráter extemporâneo. Disse. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este debate que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista hoje trazem a esta Assembleia é, de facto, pertinente e, de facto, sublinha uma ausência de debate que rodeou a discussão no plano internacional e também no plano interno em torno deste acordo. Portanto, quanto a isto, é fundamental que seja dito e, independentemente de quem eu tenha assinado, o debate é insuficiente, é manifesto não só pela adesão pública das populações a este mesmo processo de rejeição do tratado, mas também por aquilo que a própria Comissão veio a fazer reconhecendo que era insuficiente os termos em que o tinha feito. E, portanto, este debate tem, de facto, de ser abrangente e ainda há alguns escassos minutos, na sala do Senado, numa audição pública com a Comissária, com o Vice-Presidente da Comissão, Viviane Reding, ela própria disse quando as instituições comunitárias não ouvem os internautas dos cidadãos, os cidadãos fazem-se ouvir e a Comissão Europeia foi forçada a ceder e a reconhecer que o caminho não era necessariamente o mais adequado, daí ter colocado a questão ao Tribunal de Justiça, onde ela, aliás, se encontra de momento. Há um conjunto e um contexto que não pode ser afastado deste debate, que é o contexto que também levou à rejeição de medidas similares que alguns Estados procuravam implementar através de legislação interna, o SOPA, ou através de acordos internacionais, como é o caso do PIPA, e que também manifestaram e traduziram a mesma preocupação em torno da proteção de direitos fundamentais. O Partido Socialista afirma desde logo em primeiro lugar, como se isto fosse necessário, mas, sendo necessário, afirmámos-lo. Estamos claramente dispostos a defender a proteção dos autores. Isso não é o que está em causa neste acordo. O que está em causa neste acordo é a forma desproporcionada como isso ocorre e a forma pouco transparente como o acordo foi construído. E, de facto, o número de adusões é pouco significativo. Há saídas de vários Estados que participaram na negociação e que mais tarde se retiraram e há um processo que se encontra em curso. E para o processo se encontrar em curso, precisamente por isso, é que não discordamos da ideia de que este debate, neste momento, possa ser extemporâneo e na rejeição imediata da desvinculação, sem, pelo menos, aguardar pela decisão do Tribunal de Justiça, que se vai pronunciar pela compatibilidade ou não do Tratado com o Direito da União Europeia. Agora, se a Sra. Deputada Mónica Ferro entende que a resolução e que a decisão do Tribunal vai ser favorável às aspirações de quem defende o Tratado, eu tenho, e partilhamos, que, pelo menos em algumas matérias, essa decisão é difícil de ser compatibilizada com o que se encontra escrito. Veremos, mas vamos ver. O risco é grande, ao nível da liberdade de expressão, ao nível da inviolabilidade pessoal dos cidadãos, quer nos seus bens pessoais, quer naquilo que são os seus bens no plano digital. E mais, não só o acesso a estes direitos fundamentais, mas a ausência de garantias de que ela tem lugar com a intervenção de um tribunal devidamente judicializado, como exigem as regras do Estado de Direito Democrático, e é o que também está em causa neste acordo, e que, para além da confusão de conceitos que em partes do mesmo se pode detectar, obviamente tem que ter reflexo naquilo que é a nossa abordagem. Rejeitamos uma cultura de vigilância e suspeição que se visa criar e calcionar através de uma leitura mais radical do acordo, e, obviamente, entendemos que ele tem de ser reescrito em muitas das suas parcelas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao espaço digital, porque aí, de facto, o equilíbrio não está alcançado. Agora, para fazê-lo, é fundamental envolver aqueles que do processo negocial fizeram parte, e é fundamental também ouvir as muitas preocupações que ficaram silenciadas no decurso desta discussão. E o Parlamento Europeu terá também a oportunidade de se pronunciar sobre este acordo, vai fazê-lo muito em breve, e já no Parlamento Europeu, os vários relatores que se pronunciaram disseram duas coisas muito claras. O acordo contém matéria que é consensual do Plano Internacional há vários anos, tudo o que respeita à contrafação e que, de facto, continua a ter tradução no acordo, mas tem um conjunto de matérias novas em que se avança depressa demais no sentido errado e, portanto, é preciso pausar para refletir sobre este assunto. O Partido Socialista continuará a acompanhar esta matéria, concluir-se, Sr. Presidente, o Partido Socialista continuará a acompanhar esta matéria com cautela, mas, fundamentalmente, o próximo passo é aguardar pela decisão do Tribunal antes de tomarmos uma medida definitiva, sendo certo que reconhecemos que é necessário rever os termos deste acordo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para uma intervenção. Sr. Deputado João Serpa Oliva, do CDS-PP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista trazem hoje aqui um projeto de resolução que recomenda ao Governo que se desvincula do acordo comercial anticontrafacção ou ata, como é habitualmente conhecido. É importante sublinhar que, na globalidade, este acordo tem, efetivamente, um âmbito importante, porque permite lutar contra a criminalidade, organizada em caso de violação da propriedade intelectual, que, como julgo, ninguém põe em causa, prejudica fortemente a inovação e a concorrência leal. Porque eleva à proteção dos direitos de propriedade intelectual, que já é garantida na União Europeia, e que pode ser alargada ao nível global, o que permitirá proteger postos de trabalho na Europa, relembro que este acordo foi também, como já foi aqui dito, assinado pelos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, Marrocos ou Coreia do Sul. Porque a Europa perde mais de 8 mil milhões, 8 mil milhões de euros anualmente, devido às lucradorias de contrafação que submergem o nosso mercado. Trata-se de construir um espaço europeu mais justo e assente no primário da lei. Trata-se de construir um relacionamento da Europa com o resto do mundo, com base numa sem concorrência e no respeito dos direitos de propriedade intelectual. Trata-se de proteger quem cria, quem arrisca, quem gera empregos, e não se resigna às arbitrariedades do comércio internacional e às suas más práticas. Vale a pena trazer este debate a alguns factos, para que não haja dúvidas sobre a boa fé do Governo nesta matéria e quando atua na defesa dos interesses nacionais. Sr. Deputado Pedro Galgado Alves, as negociações deste acordo começaram em 2006 e terminaram em 2010. Ou seja, o acordo chegou a este Governo já negociado e vinculado ao Estado português. A União Europeia adotou a proposta de decisão de assinatura no dia 16 de dezembro de 2011 e a 26 de janeiro, em Tóquio, o acordo foi acionado pela União Europeia e por 22 Estados-membros, entre os quais Portugal. Como todos sabemos, não foi concluído ainda o processo, nem a votação do Parlamento Europeu. Se existem acusações de falta de transparência, pouca clareza negocial, consultas insuficientes, elas devem ser assacadas ao anterior Governo do Partido Socialista que negociou o acordo e não ao atual Governo. Contudo, não posso deixar de citar e de notar um curioso ponto. Durante todo esse tempo de negociação, senhores do Partido Comunista e do Algo de Esquerda, não vimos uma matéria sobre esta matéria. Uma palavra sobre esta matéria. Só agora se lembraram, efetivamente, de vir reclamar. Mas devo dizer, mas devo-vos dizer que esta bancada partilha de algumas das preocupações levantadas sobre essas mesmas ausências de debate público e alargado na sociedade europeia e portuguesa, ou sobre as interrogações em volta dos efeitos para a liberdade de expressão e livre civil condição de informação nesta era digital. Por isso, este Governo tomou a sensata decisão de apoiar o reenvio do acordo por parte da Comissão Europeia para o Tribunal de Justiça Europeu, pelo mérito de permitir que a conclusão do processo de ratificação possa decorrer num quadro em que o receio de violação dos direitos fundamentais foi afastado, caso o Tribunal constatasse a existência dessa violação e pudesse ser sanado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que não haja dúvidas sobre isso. O CDS não será nunca com o evento com o qual quer atentado à liberdade de expressão ou qualquer norma de censura. Vou terminar, Sr. Presidente. Mas o CDS também não está disponível para estender uma passadeira ao livre-arbítrio da contrafação, com notórios prejuízos para a nossa indústria e pequenas empresas, com vontade exportadora e sentido de responsabilidade e risco, ao livre-arbítrio da paritaria, da violação dos direitos do autor e das patentes comerciais. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma nova intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mónica Ferro, Sra. Deputado Sérgio Pauliva, se há algo que me choca muito nas vossas intervenções é considerarem, precisamente pelo trabalho que vos reconheço, até fora da Assembleia, não perceberem o absurdo terrível de um acordo como o ATA considerar que um medicamento genérico possa ser considerado um medicamento contrafeito. Este não é um acordo sobre a contrafação. Este é um acordo para proteger patentes. É um acordo que atenta nos direitos mais básicos de toda a população e na nossa capacidade até da mais básica solidariedade. E devo dizer-vos, Srs. Deputados, que o Bloco de Esquerda, como sabem, não chegou ao debate até agora. E se o secretismo foi quebrado, foi muito por obra dos eurodeputados de esquerda no Parlamento Europeu e dos eurodeputados do Bloco de Esquerda, que há anos que denunciaram o que estava a acontecer, que têm estado na linha da frente da denúncia do secretismo do ATA e exigir que venha para o debate público. E se alguma coisa chegou ao Tribunal Europeu, é porque houve o clamor público contra o ATA, senão o secretismo teria sido mantido. E, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu não consigo compreender. Portugal vinculou-se demasiado cedo quando não havia debate. E agora que já há debate, que percebemos que o ATA é um atentado aos direitos, é demasiado cedo para Portugal se desvincular. Não é possível, é preciso posições claras, porque não está a tudo ganho. No Parlamento Europeu há perspetivas de que venha a ser chumbado, sim, mas não são tão claras quanto isso. A esquerda europeia, os liberais e o Partido Socialista Europeu são contra neste momento o ATA. Mas o deputado Vital Moreira, do Partido Socialista, ao eurodeputado, é o seu grande defensor. E quanto ao PPE, é preciso dizer que, embora o seu Presidente tenha dito que é contra o acordo, o PPE não afirmou, enquanto Partido Europeu, a sua oposição contra o ATA. E é o partido onde estão PSD e CDS. Não afirmaram claramente. Sabemos o que está em curso. É iludir. Adiar para iludir. O que é preciso agora é uma posição clara contra o ATA. E a posição dos partidos da maioria hoje mostra bem que o perigo continua à espreita. Obrigado. Sra. Deputada, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado Sérgio Pauliva, dizer que o PCP, o Sr. Deputado Sérgio Pauliva não está a ouvir, mas está a... Dizer que o PCP, só agora é que se lembrou disto, Sr. Deputado, desde março de 2010, que no Parlamento Europeu, o Deputado João Ferreira tem colocado insistentemente perguntas sobre as negociações que na altura estavam em curso. Mas como o Sr. Deputado sabe, era no Parlamento Europeu que essa questão tinha sido colocada porque é ao nível da União Europeia que as negociações estavam a decorrer. Há uma segunda questão, Sra. Deputada Mónica Ferro e Sr. Deputado Sérgio Pauliva. Aquilo que estamos hoje a tratar é de um acordo em relação ao qual o Governo português se vinculou. É certo que as negociações foram garantidas com o anterior Governo do Partido Socialista. Mas foi este Governo que em Janeiro deste ano subscreveu e vinculou-se àquele acordo. E podiam não o ter feito, porque tal como decidiram cortar subsídios de Natal ao fim de duas semanas de ter tomado posse, também podiam ter decidido não se vincular a um acordo que viola a privacidade dos cidadãos, que viola a livre circulação da informação e do conhecimento. E, Sras. e Srs. Deputados, eu acabei por chegar tarde já a esta sessão porque, tal como o Sr. Deputado Sérgio Pauliva, estive na sala do Senado a ouvir a Sra. Comissária Viviane Redding. E se os Srs. Deputados ouviram com a mesma atenção com que eu ouvi aquilo que a Sra. Comissária acabou de dizer há uma hora atrás naquela sala, percebem que não há motivos para despreocupação. Aquilo que a Sra. Comissária disse naquela sala é que no entender da Comissão Europeia não há conflito entre o direito à propriedade e o direito à privacidade dos cidadãos. E concluo, Sr. Presidente, quando uma Comissária Europeia diz que não há conflito entre o direito à propriedade e o direito à privacidade dos cidadãos, quando uma Comissária Europeia entende que as previsões deste acordo não põem em causa a reserva da intimidade da vida privada, não põem em causa o direito à privacidade dos cidadãos, está tudo dito. O Governo português tem mesmo que se desvincular porque se ficamos à espera das instituições europeias, essa desvinculação nunca vai acontecer. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Na nossa agenda e na nossa ordem do dia está previsto no ponto 4 votações regimentais às 12 horas e não votações regimentais no fim do debate e, portanto, às 12 horas voltaremos à sala para as votações regimentais. Muito obrigado. Até já. Votamos agora, Srs. Deputados, o projeto de resolução nº 232-12 do Bloco de Esquerda recomendo ao Governo que se desvincule do Acordo Comercial Anticontrafação, ACTA. Os Srs. Deputados que votam contra. Muito obrigada. Os Srs. Deputados que se absteem. Muito obrigada. E os Srs. Deputados que votam a favor. Muito obrigada, Srs. Deputados. O projeto de resolução foi rejeitado. Teve os votos contra dos Srs. Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Srs. Deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e da Sra. Deputada Glória Araújo e à abstenção dos Srs. Deputados do PSD. Votamos agora o projeto de resolução nº 274-12 apresentado pelo PCP. Recomendo ao Governo que se desvincule e se afirme contra o Acordo Comercial Anticontrafação, ACTA. Os Srs. Deputados que votam contra. Muito obrigada. Os Srs. Deputados que se absteem. Muito obrigada, Srs. Deputados. E os Srs. Deputados que votam a favor. É mais simples. Muito obrigada, Srs. Deputados. A mesma votação. O projeto de resolução nº 274-12 foi rejeitado. Teve os votos contra dos Srs. Deputados do PSD e do CDS-PP, os votos a favor dos Srs. Deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e da Sra. Deputada Glória Araújo e à abstenção dos Srs. Deputados do PS. Votamos agora... O CDS quer dizer uma declaração de voto oral, mas é só no fim das votações. João Almeida. João Almeida, faz favor. Srs. Deputados, para anunciar que os Srs. Deputados Adolfo Mesquita Nunes, Michel Zoyfert e eu próprio apresentaremos uma declaração de voto sobre as duas últimas votações. Muito obrigada, Srs. Deputado. Fica registado. Não vejo que haja mais sinais feitos à mesa.